O nosso interessante aconteceu com eles e para não acontecer com a gente pode fazer melhor. Então aquele erro, o que eles são na frente da gravidade dentro de um projeto? Porque aquele erro não vai ser cometido novamente e você vai poder cometer outros erros, mas não aquele. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida profissional em relação a ação aprendida. Eu já estava aprendendo projetos, totalmente, fazendo um discurso, estava com equipe de projeto e uma empresa chegou para mim, era um contrato muito grande, e me convidou e falou assim Ah, você poderia trazer as lições aprendidas que você tem no seu portfólio? Aí eu pensei, nossa, elas são aprendidas. Se eu abrir as lições aprendidas, eu estou abrindo meus erros para o cliente. Será que são? Acho que não tem nem uma lição aprendida. Será que isso não é alguma maneira de me tirar dessa concorrência? Pensei bem, selecionei só as que eu achei que eram mais importantes. Num portfólio que eu tinha de mais de 1.385 lições aprendidas e levei.